Evangelos deste domingo, o Papa Francisco meditou sobre o mandamento do amor e recordou com pesar os cristãos cóptas, mortos no ataque terrorista no Egito. Expresso minha tristeza pelo atentado terrorista que há dois dias atingiu a igreja cópita ortodoxa no Egito. Rezo pelas vítimas, peregrinos mortos, pelo simples fato de serem cristãos. E peço a Maria Santíssima para consolar as famílias e toda a comunidade. Foi assim que se manifestou o Papa Francisco no Ângelo sobre o atentado que matou sete cristãos cóptas e deixou 19 feridos no dia 2 de novembro. O atentado foi assumido pelo Estado Islâmico. Os terroristas atacaram o ônibus que levava cristãos para o mosteiro de São Samuel, a 260 quilômetros do Cairo. Em maio de 2017, um ataque semelhante na mesma área matou 28 cristãos. Os cristãos cóptas egípcios representam 10% da população de 85 milhões do Egito e coexistem há séculos com a maioria muçulmana sunita. São frequentes os episódios de violência, tendo crescido recentemente os ataques a igrejas e propriedades cristãs. Em um momento de silêncio, o Papa pediu que todos os fiéis que estavam na Praça de São Pedro se unissem em oração pelas vítimas. Já no final do Ângelos, o Papa Francisco falou sobre o mandamento do amor. Disse que amar ao próximo e amar a Deus são realidades que caminham juntas e que seria uma ilusão tentar separá-las. O Papa explicou que a origem e a fonte deste mandamento está em Deus, que nos amou primeiro. Francisco disse que ao colocar juntas estas duas ordens relacionadas a Deus e ao seu povo, Jesus ensinou uma vez por todas que o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis, e mais que isso, se sustentam. São duas faces de uma mesma moeda. E explicando cada lado dessa moeda, disse Amar a Deus é doar-se sem reservas, é perdoar-se sem limites, é uma relação que promove e faz crescer. Ou seja, significa investir a cada dia as próprias forças, para ser seu colaborador no servir ao próximo, no perdoar e no cultivar relações fraternas, afirmou. Já sobre o amor às outras pessoas, o Papa disse que o evangelista Lucas não especifica quem é o próximo, porque deixa entender que vai ser sempre a pessoa que encontro no caminho, no meu dia a dia. Não se trata de pré-selecionar o meu próximo, isso não é cristão, disse o Papa. E afirmou que amar ao próximo é também enxergar com os olhos de Jesus, que estava sempre atento às necessidades dos outros. Disse que muitas vezes não é um prato de sopa o que a pessoa precisa, mas de um sorriso, de ser escutada ou até de uma oração feita junto. O Papa ainda alertou as comunidades cristãs para o risco de muitas iniciativas e pouco relacionamento, o que chamou de comunidades estação de serviço, mas onde não se encontra uma companhia verdadeira. E para encerrar, afirmou que o amor a Deus e ao próximo caracterizam o discípulo de Jesus. No final do Ângelos, Francisco recordou também a beatificação de Madre Clélia, fundadora das apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Francisco disse que ela foi uma mulher totalmente entregue à vontade de Deus, zelosa na caridade e paciente nas adversidades e heróica no perdão. Agradecemos a Deus pelo luminoso testemunho do Evangelho da Nova Beata. Obrigado. Obrigado.